é bom suar olha aí o sol já tá indo tá desaparecendo e a gente diz bom suar pronto eu tô indo aqui já é noite eu tô levando minha lanterna e a lanterna tá e uns bolinhos que eu fiz ainda agora lá para casa do vizinho aqui aquele vizinho na da frente e a gente vai fofocar eu vou chegar filmando sem nem se ele vai aceitar mas vamos né se não der certo pronto já são sete e meia da noite e vamos dar né bater na porta dos atenção aqui tem cachorro brabo não tem que ela casa dele também é uma casa antiga da mesma época da nossa casa bonsoir o jornalista tá 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 É uma menina, se chama Vaunilhya Vaunilhya Hoje eu estou aqui na casa de Rémi e Silvi São meus vizinhos de face Eu estou à la maison de Silvi e Rémi São meus vizinhos de face E a gente está tomando o aperitivo La Perrot, que é o Dringa Aqui a gente tem a habitude francês de tomar o Dringa E eu vou... Santé Santé E eu vou conversar com eles aqui para vocês verem Para falar um pouquinho francês Para que vocês escutem um pouco de francês A gente aqui está na casa deles Como eu já disse É uma casa bem antiga Com uma nossa Construída nos anos 1800 E vocês veem são com... Pedra Casas de pedra Pronto Eu vou pedir a Rémi para se apresentar Depois Silvi Silvi, da opção Primeiro são as mulheres E depois... O homem O cara Silvi, Silvi... Em francês Tu pode te apresentar Silvi... Eu me apresento Silvi, a mulher de Rémi Silvi, a mulher de Rémi Silvi, a mulher de Rémi Rémi, o marido de Silvi Rémi, o marido de Silvi É... A gente estava conversando ainda Agora aqui Porque aqui na França É a maior moda Depois que o nosso Presidente tomou posse O nosso Macron Presidente Macron Ele tem uma mulher Que todo mundo ouviu falar Que ela é mais velha do que ele E também Eles dois Tem uma diferença de idade Então eu vou fazer perguntas Para ele em relação a isso Silvi é um pouquinho mais velho Eu vou fazer perguntas Em relação a isso Silvi, eu disse que Você é um pouco mais velho que Rémi Então... 11 anos Ah! 11 anos de diferença Como foi o seu primeiro encontro? Cheio de seus companhiais E você te disse Tinha! Celui-lá Eu vou comer Não! Eu me disse Celui-lá Eu não quero Ele se encontrava na casa dos amigos E eu perguntei para ela Se ela tinha dito Ah! Essa eu vou comer Ela disse Não! Essa eu não quero E Rémi me fez pensar Oh! O que você pensou Quando você viu Silvi? Você disse Eu disse Não Eu não disse Eu não disse Nós estávamos todos Em um estado crítico Moralmente E então Quando eu me encontrei Eu me trago Moralmente Você viu? Não 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 Nós estávamos todos Nós estávamos todos Em baixo da minha casa E nós nos fazíamos Uma depressão Todos Nós nos conhecemos A uma filha E a minha casa Ela foi organizada Ela foi realizada Ela foi realizada E então Está se tornou E então Na noite Eu souakah Eu estava interessada A Silvi Eu estava gravada Ela não E então Na noite Está durando E então Na noite a gente começou a fazer a fete de São João, então foi curto, então eu fui montar na sábateira, eu fui fazer a fete, e então no dia a gente resta todos os dois, e crac, 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 e a gente conversa juntos no dia, no primeiro dia. Eles se conheciam assim, eles foram à uma festa na casa de uma amiga de noite, como eu perguntei ainda agora a Sylvie, se ela tinha paquerado com ele, ela disse não, e ele ao contrário, ele começou a paquerar com ela, mas ele estava me dizendo que estavam todos os dois numa situação assim, psicologicamente eles estavam um pouco, estavam sofrendo, estavam um pouco depressão, todos os dois, e ele começou a paquerar com ela nessa noite, né, e paquerar pra aqui, paquerar pra lá, não beberam, porque eles não beberam, e depois eles souberam, quando a festa passou, que tinha essa, essa, tinha sido essa amiga, que tinha provocado o encontro dos dois, e quando teve uma festa de São João, foi a então eles se convidaram e saíram ainda essa noite, chegaram, voltaram pra casa, e crac, 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 aconteceu o que não deveria ter acontecido, ou o que deveria ter acontecido. crac, 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 crac para ter a fé, e partir depois. Ela está dizendo que ela fez crac, crac para ficar tranquila e ir embora e não ver mais velho, mas finalmente estamos aqui até hoje. E então foi um coup de fruto, não? Isso não foi um coup de fruto? Não. Lui, c'était plutôt, c'était plus ou menos... Não, não foi um coup de fruto, não, não foi um coup de fruto, não foi um coup de fruto, não foi um pouco de fruto, mas foi alguma coisa de construção, não é? E o parqueiro, pronto, aconteceu o que aconteceu, não é? E o que pensam as pessoas sobre isso, o que diziam os amigos sobre essa relação com essa diferença de idade? Eles se moquem, os amigos, não é? Eles se moquem, os amigos não se moquem. Eles se moquem? Não, eles se moquem, os colegas, as outras pessoas. Os colegas, bom, não é o seu problema, eles fazem sua vida, mas, por exemplo, meus colegas, sim. Eu perguntei como é que as pessoas viam essa relação, né? Os amigos, tudo isso. E não, os amigos próximos viam naturalmente, mas os colegas de trabalho que não viam com bons olhos, né? E o que é que vocês acharam? É que vocês acharam de falar? É que vocês acharam de conselho à quem viveu nessa situação? Foi um problema por vocês, uma diferença de diferença? Foi um problema para nós, mas é o francês. É que eu perguntei. É que eu perguntei se foi um problema essa diferença de idade, mas eles estão dizendo que não. Sim, pode ser um problema, mas quando tem um sentimento, tem que escutar o coração. E se você encontra alguém que vive a mesma situação, que conseil dareia-vos para essa pessoa? Na verdade, essa foi uma reunião inútilizada, não para nós inútilizada, mas previsto por essa pessoa. E na verdade, não queria muito estar juntos. Então, isso levou um tempo, 3 anos, antes de que isso fosse realmente consolidado. Então, nós nos vemos, nós nos vemos, nós nos vemos. Então, isso levou um pouco, como eu disse. Isso durou durante 3 anos, porque nós ficamos um pouco. E aí, nós nos vemos. E aí, ao fim das anos, isso se construiu. Em mais, nós nos encontramos há 20 anos. Então, nós temos um tempo já de inflexão. E aí, ao fim das anos, isso se consolidou. E aí, nós nos vemos. E aí, quando nós nos encontramos, Silvia tinha 50 anos, eu já tinha 40 anos. E agora, isso não é um tempo. E agora, isso se vê um pouco mais agora, nós construímos algo. E então, esse plano Q, foi terminado por um casamento em 2013. Mas, ele deve ter andado por Smith. Se perguntarmos. Ele deve ter andado, se perguntarmos. Mas, não é! Tem elogicão. Então, ele deve ter andado o desiro de novo. Se perguntarmos nossa dúvida por isso. Com quem? Mas não era possível. Mas, assim, temos de perguntarmos. Mas, a postagem para os agos. E agora, podemos vivermos essa diferença de age? Não. Então, digamos. é capaz de passar todos os obstáculos. Tem o olhar das pessoas, tem o que o outro quer, se ele quer filhos, se ele quer... E depois, tudo isso. Se ele não tem medo de ter uma mulher tão velha depois, porque ele terá 60, ele terá 70. Se ele terá 70, ele terá 80. Então, tem que se perguntar as boas questões. Eles estão dizendo assim, que o começo, como diz Rémi, foi mais um plano... Cu. Mais pra trepa. Pronto, aí passaram 3 anos, trepa aqui, trepa com lá. E, finalmente, terminou com um casamento. As coisas foram se construindo, petit à petit, devagarinho, devagarinho. E em 2013, eles se casaram. Eles já estavam aqui nessa casa. se casaram e pronto. E o que dizia Silvi, é que a pessoa tem que se perguntar, fazer a boa questão. Porque quando tem essa diferença de idade, quando eles se conheceram 39 anos, 40 e 50, dava pra ir. Quanto mais a gente avança no tempo, mais a diferença se acentua. Pronto, é isso que eles estão dizendo aqui. Rémi, ele vai dizer o que é que ele pensa as chaves do sucesso de um amor na diferença. Não é? As chaves. As chaves. Eu perguntei a Helene agora, porque eu vou cortar essa parte. Eu perguntei, quelles são as chaves? Quais são as chaves? Eu disse as chaves perdidas. Eu perguntei a Helene agora, que é o trepo. Eu era pela primeira vez. Quais são as claves da chance de um amor diferente? Com um amor diferente? Com um amor diferente. 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 Então, se você quer essa pessoa, depois, se você quer dizer que a diferentes âgados, nós temos 10 anos, 11 anos, 8 anos, depois, nós fazemos. Se não é prêm, nós nos retiramos. E não podemos fazer a pessoa que não fazemos. Mas, nós temos que... A coisa que nós fizemos. Nós nos retiramos. Nós não temos que ir, não temos que ir, porque, justamente, isso construiu. Isso construiu algo. E hoje, nós estamos lá. E nós temos 15 anos de vida. Nós nos deixamos. Mas, a cada vez que Rémy revenia à la charge. Não, porque eu não queria que eu não queria. Mas, ele voltia à la charge. Porque... Eu queria que ele... Eu queria que ele tenha... Como dizer... Que ele tenha sua vida. Que ele tenha sua vida. Ele tenha um desejo de ter uma beira. Uma bruna. Com os croissants. Com um gros cão. Não tem nada a ver. Voilà. Voilà. Eu perguntei qual era a chave da relação. E eles disseram que no começo fizeram muitas questões. Em relação a essa diferença. E... Porque ele tinha vontade de ter filhos. Tinha vontade de ter uma mulher diferente. Uma... Morena. Com os peitões bem grandes. E que não correspondia de jeito nenhum. Mas, finalmente, ela está dizendo que... Com o tempo, tudo foi construído, construído. E hoje fazem 15 anos que eles estão juntos. Se... É... Fazer as boas questões. E... Se a coisa... Você acha que a coisa vai dar certo. Você continua. E se acha que não dá certo. Você não continua. Mas, o importante é não fazer sofrer o outro. Pronto. Evitar o sofrimento do outro. Pronto. 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 E eu queria um grande David Douyer. Ela queria um homem bem grande. Ela disse David Douyer. David Douyer é aquele campeão de judô francês. Não sei quantas vezes ele é campeão. Um armário, né? Como a gente diz aqui. E ela queria um armário assim. Um homem bem grandão, bem forte. Pronto. Aí... Um homem... Não é não? Tem aquela palavra que eu acho que eu já disse também. O amor não... L'amour não tem de idade. Ele é sempre nascido. O amor não tem idade. Ele está sempre nascendo. Isso não é um fichinho de meu marido a 50 anos. Sim. Em 2013. Sim. Em 2013, né? Sim. E aí, nós estamos juntos desde 2003. Sim. Mas tem 15 anos. Nós se conhecemos desde 2003. Sim. Em 2013. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Eu estou vindo aqui em 2006. Em 2006. Eles se conheceram em 2003. E somente em 2006. Depois que eles vieram para aqui. É... Morar juntos. Olha... Eu... Esses vizinhos daqui... Todas as pessoas daqui... Todas as pessoas daqui... Todas as pessoas que moram aqui nessa rua... Não são pessoas do campo. São pessoas da cidade... Que decidiram vir morar aqui no campo. Por escolha de qualidade de vida. Mas ninguém aqui é fazendeiro. Nem campanhar. Não. A gente... Todo mundo. Todo mundo aqui. Somente aquela minha vizinha. A dama lá que tem mais de 80 anos. Que é uma pessoa nativa daqui... Dessas terras. Dona das terras. Que era dona das terras. Mas a gente... A gente veio tudo da rua. Do centro... Da cidade. Das grandes cidades. Para morar no... No campo. Por escolha de qualidade de vida. Vai lá. O que que vocês tem para dizer para o Brasil? O que é que vocês vão... Os aviadinhos com o Brasil? É como... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Brasil! Brasil. Brasil. Vamos terminar com um jogo. Nós cantamos uma música de amor. Você cantando? Você cantando? Você cantando? Hein? Que música de amor você quer cantar? Vamos... Vamos... Aqui tem uma guardanapo. e no guardanapo tem uma receita, mas é uma receita de pão de épices, pão com épices. O que é que eu posso... Uma palavra para a gente cantar uma música, deixa eu ver... Chapelier! Não sei se, amor ou não? Amor! É... Café! 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 Eu estou procurando aqui uma palavra para a gente cantar uma música, para terminar a entrevista cantando uma música. Eu quero uma música de amor, mas eu encontrei a palavra... Café! Culo, café, que janta culo, café... Estimulado... Estimulado... Enfimulado... Enfimulado... Ele está entrou na minha vida Uma parte de amor Donde eu conheço a causa É eu para ele, para ele, para ele, para a vida E que eu percebo, então eu sinto em mim Meu coração que vai Lala, 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 lari, la, lari, lari On se faz o revoi Bye Para mim, a bientot, au revoi Se t'a falé que ele não funcionava Ele não foi perdido Ah, ben oui, ben là, qu'on va le faire?